Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu trouxe pra vocês aqui, olha, várias caixas, isso significa que teremos vários pedidos para separar. A gente tá com um monte de caixa transparente pra guardar os pedidos, vocês já conhecem, né, aquelas de separação, só que tá com muita encomenda e a gente não tem mais, então a gente agora está separando nessas caixas. E hoje eu terei ajuda também da minha mãe, do meu pai e da minha irmã, que como teve muito pedido agora no final de semana, então viemos todos. E hoje eu vou começar o vídeo com um dos pedidos mais bonitos que eu vi durante esses dias aqui, que é apaixonada nesse pedido, a Karim arrasou. Temos aqui estojo turquesa, esse estojo é muito legal, que é um estojo triplo, eu tenho o rosa aberto, ó, o rosa é assim, o turquesa é igual, só vai mudar a cor. Aqui temos três zíperes, então, o espaço do meio e os espaços das pontas. Esses espaços aqui, ó, eles têm também elastiquinho pra você poder prender a caneta, né, poder prender o produto. E eu achei bem bonitas as cores, bem legal o tecido também. Continuando aqui, também temos Stabilo Point 88 Neon, aqui tem conjuntinho da Trigel Metalizada, aquela pontinha 1.0. Post-it preto, ela também já aproveitou e comprou uma caneta gel branca. E aqui temos também duas canetas da Unipin, uma brush e uma ponta 003. Olha só as pontinhas, que legais. Aqui temos uma ponta pincel e uma ponta muito, muito fininha pra fazer contorno, fazer detalhes. Muito boa, sou apaixonada. E ela também pediu esse super kit de 36 cores da Staedtler. Olha só que interessante. Aqui temos a ponta cônica e uma ponta mais fininha e as cores são muito bonitas. Gostei muito da paleta que eles escolheram pra esse kit. Vou colocar aqui pra ela também uma caneta gel da Uniball de brinde, que é esse modelinho aqui, Uniball Signo 207. Pra você ganhar é só usar o cupom BRINDEYOUTUBE, tudo maiúsculo, ali no nosso site, que é papelariaconcurseiros.com.br. Tem toda a descrição aqui embaixo. Eu separei aqui o pedido da Gi nessa caixinha, mas eu tô meio em dúvida, eu acho que não vai dar muito certo. Vou precisar trocar pra uma caixa maior. Eu preciso mandar em plástico bolha. Aqui temos lápis de cor ouro, aqui a mina 4, bem grossinho, pontas muito bonitas. As cores são bem vibrantes também. Olha só, pra vocês visualizarem, eu preciso conferir também se as pontas estão ok antes de enviar. Então vamos ver, vamos ver. Todas direitinho, todas muito bem apontadas. Então posso colocar para embalagem. Aqui temos os metalizados também. Esses outros modelinhos aqui, eles já vêm lacradinhos, tá? Então eu não preciso nem conferir. Tá vendo, ó? Ele nem abre aqui. Esse é o modelo aquarelável da Stadler. Ele também já vem com um pincel. E aqui, olha só que legal, né? Os detalhes. E o mais interessante desse lápis é que ele tem essa ponta branca. A gente descobriu aqui que ele tem o ABS, que é um sistema pra não quebrar tão facilmente a ponta. Então aqui explica tudo bem bonitinho. E a cobertura branca reforça o núcleo da mina e aumenta a resistência. Então pra isso que serve a pontinha branca. Ela também pediu régua de formatos. Esse modelinho aqui é muito incrível. Temos aqui vários formatinhos. E aqui também é régua, né? Ali em cima. E claro, né? Pediu super soft, que é maravilhoso esse lápis. Super macio, incrível. E também pra completar um conjuntinho aqui de tons de pele. São seis tons. Muito legal esse lápis aqui da CIS. Gosto muito dele. Continuando aqui, também temos vários outros itens. Tem marca-texto. Essas daqui são as quatro novas cores da Estabilo Boss. Temos aqui corretivo. Esse daqui é uma fita corretiva lá na minha cidade que eu nasci. Se chama Errorex. Como é que chama na cidade de vocês? É branquinho, fita... Eu não sei, eu sei que tem vários nomes. Aqui também temos apontador. Esses daqui são lindinhos, pastel. Temos carimbo de patinhas. E aqui temos muitas coisas, né? Temos aqui várias canetas esferográficas. Tem lapiseira também. Essas daqui são as Cisfusion. Já falei bastante dela pra vocês. São canetas ponta 07. E elas são muito macias. O corpinho é todo emborrachado. Tá vendo? E a ponta é bem fininha também. Ela já vem com um lacre. Então não preciso testar. Mas olha só o design dela aqui demais. Marca-texto. Esse modelo é muito legal também. Que ele é um modelo marcador. Fica demais no papel. Eu adoro. Porque dá tanto pra você marcar. Quanto fazer alguma anotação. Enquanto você tá marcando. Não precisa trocar de caneta. Aqui temos três modelos de lapiseira. Minhas preferidas, então, temos ali no site. Que é a CIS 1000, que é 07, CIS 20. E a Estabilo com 4. Todas elas 07. Todas elas com corpinho triangular também. Muito macias. Corpinho emborrachado. A gente também pediu várias canetas da Signo DX. Que é essa pontinha 038. Então ela já fez um estoque aqui, né? Pra não ter perigo de acabar. Pediu na cor cinza, rosa, na pink, turquesa. E também duas aqui da cor preta. Essa pontinha aqui, ó. 038. É estilo ponta da caneta Muji. Que já devem ter ouvido falar. E pra completar o pedido dela, também escolheu a CIS Dolce. Ponta 05 azul. Olha, a pontinha dessa também vem lacrada. Essa borrachinha na ponta é um lacrezinho. Então eu não preciso testar também. Vou só trocar o tamanho da caixa. Porque aqui não vai dar certo, por conta do plástico bolha. E vou escolher um brinde bem legal pra ela também. Agora temos aqui o pedido da Vitória. Que ficou muito legal, gente. Ela escolheu uns produtos super incríveis. Inclusive esse planejamento super fofo de banana. Achei muito legal esse planner. Aqui temos várias canetas. Vamos juntar todas aqui pra vocês verem. Temos aqui o Niball Signo. Várias da Niball, né? Olha só. A branca, que é a Angelic Color. A Signo DX, que é a pontinha 038. Essa daqui já é uma ponta 07. Muito macia também. E dois modelinhos de brush. Olha só a diferença das pontas. Temos uma ponta maior e uma ponta menor. A da esquerda é a da Estabilo, que é a Vinho. E a da direita é a Cis. Ela pediu as cores 35, a turquesa. E a da Estabilo é a 19, que é a Bordeaux. Muito legal. Amei. Aqui também temos borracha Estabilo, pochete Eagle. E aqui, marca texto da Estabilo Boss. Coloquei de brinde aqui pra ela um pochete que ela tinha pedido. Então, prontinho. Vitória arrasou no pedido. Amei. Ela pediu pra gravar também. E ela escolheu um tema que eu sou suspeita pra falar, mas eu amo. Que é Grey's Anatomy. Então, eu já vou colocar uma etiquetinha pra não esquecer do tema dela. E ficou muito legal. Amei. Arrasou. Agora temos aqui o pedido da Luciene. E olha só que arraso. A Lu pediu muita coisa legal, gente. Temos aqui lápis de cor da Faber. Que é a segunda linha da Faber Castel, né? Que é o Multicolor. Já mostrei esse kit aqui pra vocês várias vezes. Temos muitos pedidos com ele. Temos aqui também limpa-tipo da Staedtler. Que é uma borrachinha. Você vai apagando e deixa o grafite bem clarinho. É bom pra desenhar por cima. Fazer o contorno também. Temos aqui caneta Signo DX. Tem praticamente em todos os pedidos essa caneta. Também dentro super bem. Fez um mega sucesso. Porque geralmente a gente só encontrava essa caneta lá fora, né? Que é a Muji. E ela também pediu marca-texto cinza da Staedtler. E uma dica pro marca-texto da Staedtler. Se você gira, ele vai abrir mais fácil, tá? Mas aí se você fica puxando, você vai ter mais dificuldade pra abrir. Ele tem um aviso aqui, ó. Na capa dele, tá vendo? Então é só você girar que ele vai abrir super tranquilinho. Ela pediu dois polchites pretos. Então temos aqui dois polchites. E aqui embaixo temos mais canetas. Já coloquei aqui brinde pra ela também. Temos marca-texto em gel. Esses daqui são da Staedtler. Que é ótimo pra VADMECOM, pra Biblia. Essas coisas. E temos aqui também uma Unipin Brush na cor preta. E essa caneta aqui é para lettering. E a Lu também pediu o kit da Léo e Léo, que é essa linha ouro. Também preciso confirmar se as pontas estão ok. Porque ela tem uma ponta bem grandona, né? Então vamos ver se todas vieram bem apontadinhas. Vamos ver se está tudo certo. Ok, ok, ok também. O multicolor eu já visualizei e também já está tudo bem bonitinho. Esse pedido aqui da Carla eu não tenho nem que comentar. Eu errei no tamanho da caixa, vou precisar trocar. Mas olha só que maravilhoso. Ela começou escolhendo aqui duas brushes da Estabilo. Ela comprou as cores número 50 e número 51. Olha que perfeição a pontinha. E ela também comprou esses dois kits novos aqui. Que é a Estabilo Aqua Color Art. Que é uma repaginada do lápis de cor aquarelável da Estabilo. Eles colocaram nessa nova embalagem. E eu achei que ficou lindo. São 36 cores perfeitas. A embalagem ficou muito incrível, né? Adorei. E esse outro conjuntinho que ela pediu também. Que é o P68 Art. Ou seja, a pontinha 1.0. Que é essa ponta aqui. Elas são aquareláveis também. Tem várias cores legais. Mas eles também misturaram com neon. Eu gostei muito desse modelinho de kit. P68. Arrasou. Vou mandar aqui o post-it pra ela de brinde. Que é o post-it da Estabilo, né? Sonho de consumo. Esse post-it também. Vou só trocar a caixa. E aqui também temos o pedido da Débora. Que eu achei que ficou muito fofo, gente. Olha só o caderninho que ela pediu. É um chaveirinho. E é um mini caderninho. Muito legal, né? É da Cartões Gigantes. Ó, também vem aqui o chaveirinho na ponta. Muito show. E aqui, olha só que lindos os produtinhos que ela pediu. Temos Sismint na cor branca. Temos aqui Lollipop azul. Signo DX na cor preta. E a Unipin 03. Eu amo esses produtos demais. Vocês não têm ideia. E coloquei aqui de brinde pra Débora também. A Signo 207 na cor laranja. E aqui temos o pedido da Jaque. Começando pelo Limpa Tipo da Stedler. Que é tipo uma massinha, gente. Muito legal a borrachinha. Temos aqui também vários produtos incríveis. Temos a lapiseira Sismilk. Que eu achei ela muito linda. Olha só o corpo dela. Que design perfeito. E temos aqui também várias outras canetas. Temos esferográficas da Lollipop e a Sisminus. E também a Sysdolte. Elas são muito legais. Se vocês ainda não conferiram o teste, tem lá no meu Instagram. Que é papelaria.concurseiros. Aqui temos a Sysdolte na cor verde. E ela pediu também duas pontinhas brush. Uma na cor cinza. Que é o cinza escuro. E o outro é o sépia. Que é esse tom de marrom. E também coloquei aqui um estojinho pra ela guardar os produtinhos. E fiquem aguardando já o próximo vídeo. Porque, sério, tem muito pedido. É que se eu colocar em um vídeo só, vai ficar muito comprido, né? Concordam? E daqui a pouco eu já vou embalar todos. Decorar as caixinhas também. Com vários temas super legais que eu separei. E eu acho que vocês vão curtir. Temos aqui então o Signo DX. Ela pediu três cores da Signo DX. Da pontinha 038. Temos aqui o brindezinho dela que eu já coloquei. Signo 207. Coloquei aqui também a lapiseira que ela comprou. Aqui na cor lilás. Caneta branca para fazer detalhes. E aqui vários esterográficos. Temos lollipop. Cisfusion. Essa aqui é Cisfusion. E aqui também temos a Cis Minus. Além da Cis Dolce. Então ela ama caneta esterográfica. Já percebemos. E ela também comprou Percevejo. Esse kitzinho aqui da Amorim. Super legal. Tchau. 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 Tchau.